Eita que mormaço! Pense numa cidade quente que nem um abraço. Aqui o trabalho e a alegria estão sempre presentes. E muitas vezes tudo junto misturado. Tem novos parques, a turma vai. Tem praças, tá todo mundo lá. Aprendendo a amar a cidade desde pequenininho. Ideias novas? Aí é com a gente mesmo. Novas formas de pensar e de fazer. Novas conexões. Pra gente, só vale se for pra viver com intensidade. Estamos sempre pensando no próximo passo. Fazendo a cidade que a gente quer. Pra ver ela crescer e florescer. E curtir o nosso lugar. Cuidando bem da cidade que também cuida da gente. No meio dessa quentura toda, o que faz o Recife ser tão especial é o nosso calor humano. Recife, 487 anos botando quente.